Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com Pipa Combite, enfim, online, rapaziada Primeiro vídeo aí do canal com ele online, né? Já tem outros vídeos, mas não era online Então vamos lá galera, chegou aí, essa versão que eu estou aqui jogando é no navegador, no PC Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês estarem jogando online, né? Eu fiz o teste aí no Facebook, ele não está online ainda, eu não sei, não fiz o teste no Android, então não sei se está online Mas aqui no PC, no navegador, ele está 100% online, atualizadinho, bacana, show de bola, beleza? Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui Antes de mais nada, rapaziada, que eu me esqueça, eu estou com uma fanpage aí também da comunidade do Pipa Combite A gente posta atualizações, alguma coisa nos vídeos, etc e tal, tudo na fanpage lá Então quem quiser estar acompanhando vai estar na descrição do vídeo também lá, beleza? É só dar uma clicada aí, dar um like lá e acompanhar Então vamos clicar aqui no modo online, show de bola Aqui tem para a gente pôr o nosso nickname, vamos pôr o nosso nickname lindo aí, beleza? Ainda vamos escolher o tipo de sala, né? Vamos escolher aqui uma... vamos escolher uma pipa, né, cara? Uma pipinha marota aqui para a gente Vamos escolher essa do Superman aqui, moleque Isso aí, mano, vamos escolher aqui a manivela E vamos com um fundo, um fundo novo, está tudo atualizadinho Atualizadinho está bem bacana, rapaziada Novas linhas, novos fundos, um novo fundo, né, na verdade E... deixa eu ver aqui Vamos ajustar só a tela um pouquinho aqui Beleza, vamos lá então Agora a gente vai estar selecionando aqui Ahn... Deixa eu ver Vamos selecionar essa sala aqui, né, mano? Ó, eu estou... aqui são os estados que tem, né? É... que a gente pode entrar aí Eu sou do Paraná, mas vamos tentar em São Paulo Vamos ver se está conectando em São Paulo, beleza? Então vamos nessa, galera Vamos ver se conecta aqui em São Paulo E vamos ver o que vai rolar hoje na brincadeira aí É isso aí, rapaziada Vamos lá então Vamos tentar parar os manos aqui, velho Vamos lá É... vamos soltar um pouquinho de linha aqui Opa, opa Vamos para cima daquele cara ali É, moleque Já foi o maluco lá no meio, né, mano? É... não deu tempo O cara saiu bem na hora ali, outro safadão, né? Então vamos nessa, mano Coloca outra, Pato Vamos nessa Opa, mais um aqui Vamos ver se a gente pega ele Vamos bagaçar, mano Ah, não acredito nisso, meu brother Eu achei que eu estava... Aí já foi também, mano Eu achei que eu ia conseguir pegar aquele safado ali Mas não deu não, hein? Não deu não Puts Fui para cima e levei um tapa no bagulho aí, mano Tá tensa aqui, hein, rapaziada Galera está viciadona no modo online aí Opa, foi mais um ali agora, hein? Mais um, mais um Boa Nem sentiu cheiro, moleque Nem sentiu cheiro Será que a gente já para? Para Vamos, moleque Traz para casa Cortamos três, aparamos três Opa, cortamos mais um ali Olha o balãozinho de cruz ali Show de bola Vamos nessa, moleque Está um pouquinho lagadinho ainda o server Mas aos poucos eu acho que os caras vão ajeitando isso aí, né? Aos pouquinhos eles vão ajeitando E está um pouquinho lagadinho ainda Às vezes dá uma lagada, ó Opa, opa, véi Não, véi Tadinha de brincadeira, né, meu brother? O cara me aparou lá, o safado Então ainda está um pouquinho lagadinho Mas eu acho que com as atualizações aí Eles vão melhorando isso, né? Tentando acertar esse server aí Então vamos lá, moleque Vamos que vamos Vamos subir Vamos tentar dar uma desbicadinha aqui Vamos pular desse aqui Tem uma linha ali, velho Essa linha está meio abugada Será que eu corto ela? Vamos soltar um pouquinho mais de linha e vamos subir Eu acho que eu corto ela, hein? Caraca, essa linha Cortei, mano A linha estava meio abugada ali Mas eu cortei, velho Não sei como eu não Olha lá Já foi mais um Já foi mais um Nem sentiu o cheiro Vamos para cima, mano Vamos para cima, com barato Está zica demais isso aqui Tirando lag, velho Está top, galera Está muito da hora isso aqui, hein? Tem ali o placarzinho bacana Opa 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 Mais um, moleque Nem sentiu o cheiro Tá zica Isso aqui está divertido demais, rapaziada Então a galera aí Opa, será que a gente pega isso aqui? Vamos tentar, velho Bota outra, mano Bota outra aí Que os caras já te cortaram aí Olha o lagzinho 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 Eu vou procurar não desbicar tanto, rapaziada Porque o lag está meio tenso Então Se ficar desbicando Ih, vacilei Vacilei feio agora Então se eu tentar ficar desbicando Vai dar pra travar mais ainda, né? Isso aí com certeza deve ser os servers ainda Que estão estáveis aí Mas com certeza eles vão arrumar isso aí Então vamos nessa Vamos que vamos, galera Opa, opa Bateu, mané Vocês podem ver ali, rapaziada Bem no cantinho direito ali Embaixo tem É... Tem um chatzinho ali Que pode estar trocando ideia Oh, shit Vocês podem estar trocando ideia Com a rapaziada na sala Aí o chatzinho maroto ali Só vamos lá Vamos controlar Não vamos procurar Estar xingando, rapaziada E vamos jogar na moral Que seja um joguinho aí de BR Um jogo, né? Eita, caraca, mano Saí aqui no canto aqui O cara chegou bagaçando geral ali, mano Caraca, moço Então vamos tentar aí, rapaziada Vamos tentar, né? Não ficar xingando a galera no chat Aí eu fui de novo, mano Faz parte É isso aí, galera O jogo é isso aí Vocês tem que saber que vocês podem cortar Ou pode ser cortado Pode aparar, pode ser aparado Então não fique xingando Vamos procurar não ficar... Nossa, olha lá Eu fui de novo, mano Olha aí, ó Mas tem que jogar um joguinho tranquilo É só pra diversão mesmo É apenas um jogo Rapaz, o moço chegou ali O Kiki ali, moleque Ele chegou e já tomou posição ali Falou, não, eu sou viciado nessa parada aqui, mano Olha lá, se liga, hein? E o cara tá mandando geral pra lenha ali, velho Vamos tentar dar uma desbicadinha aqui Olha como é que tá travando Ele tá lagando demais, né? Quando tenta desbicar ali Mas isso aí... Por enquanto ainda tá em teste Vamos dizer assim, né? Mas vamos lá Vamos que vamos, mano Não tem problema não Vamos tentar pegar esse cara aqui Esse cara aqui em cima Vem cá, meu jovem, hein? Vem cá, meu querido Vem cá, seu filho de rapariga Vem cá Agora, agora Agora ele vai, mano Vou soltar linha, soltar linha, soltar linha, soltar linha Soltar linha, senão quem vai é eu, mano Beleza, 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 beleza Calma, John Sou muito calma nessa hora, meu broide Coloca outra, pato Vamos lá, moleque Eu preciso aparar alguém na parada Ah, eu fui aparado novamente, moço Rapaz, esses caras tão viciadão Tomou um monte de hardcar no bagulho E o cara me levou, mano Levou pra casa a minha pipa, mano Vai agora, hein? Agora tá na hora de cortar o game, moço Vamos lá, moleque Vamos soltar linha aqui Rapaz, mano Só dá vici no bagulho, moço Vamos nessa Vai Vai Agora vai, engata Engata, engata Desce, mano Dá uma desbigadinha Boa, moleque Já foi dois de uma vez ali também Só de zoas, né? Só pra tirar o... Vamos dizer assim O jejum, né, mano? Já foi dois de uma vez ali Vamos tentar pegar esse outro malandrão aqui Que ele tá atravessado na nossa Atravessou, já era, meu irmão Atravessou, já era Lá, falei? Mais um, mano Já paramos também lá embaixo Boa 13 barra 4 Vamos nessa Ai, veio cortando tudo ali, né? O safadão Quem foi o safado ali? Foi o quê? Acho que foi o Kiki ali, né? A galerinha ali Toda unida no bagulho Vai, já foi mais um, mano Eu vou tentar pegar ele agora Nossa, mano É linha de ferro isso aí, velho É linha de aço, mano Eu fui na dele ali E já fui pra bica também Lembrando aí que a rapaziada aqui É até o 20 ali Cortou 20, ele ganha Olha lá o chatzinho, ó Vamos lá, vamos lá Caraca, caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá muito lagado, velho Tá muito lagado Mas Olha só Não dá nem pra desbicar praticamente Vamos pra cima dos caras mesmo assim Na loucura Na loucura não dá, né, Joss? O cara nem sentiu o cheiro, moleque 15 barra 5 no bagulho, né? Tô fazendo o que aqui? Tô fazendo a linha pra vocês É, ele chegou mitando aí mesmo, né? Mas se ele vacilar, eu tô ali, mano Tô ali em segunda na parada E vamos nessa, Joss Vamos que vamos Tô ali no cantinho Como ninguém quer nada Será que a gente pega ele? Vamos tentar sair desse canto aqui Se não lagar muito, a gente sai, hein? Agora, Joss Vai, já foi Já foi, mano Vai, 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 vai Nossa Tinha muita linha ali, moleque Tinha muita linha na parada ali, mano Vamos lá, Superman Bora, Superman Vamos soltar a linha aqui, velho Vamos lá na balotagem Vocês viram o chatzinho ali? Ah O Kiki venceu, safadão Boa, boa Salve aí o Kiki Pra o rapaziada dele também que participou Galera, é isso aí Esse foi o primeiro videozinho Ainda um pouco lagado aí Espero que eles melhorem um pouquinho O server deles aí, né? Mas eu vou estar trazendo novos vídeos aí Então deixa o like aí já Pra estar fortalecendo Pra estar ajudando Lembrando aí que Tem aí a fanpage lá Nossa Da comunidade Pra gente dar uma zoada marota lá Eu posto algumas novidades E os vídeos também Como eu já disse, né? Então vai lá na descrição do vídeo Deixa um like Favorito Compartilhe E também Vou estar deixando O link do navegador aí Como eu disse no começo Na descrição do vídeo Pra vocês estarem Jogando aí também, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido mais Esse vídeo de Pipa Combate Até o próximo aí Aquele abraço E fui! Fui!